Eu sou uma abelha, caso você não tenha percebido. Pois é, senhoras e senhores, antes de partirmos para o vídeo de hoje, eu tenho um recado bem especial do nosso patrocinador de hoje, que é o Ronegan. O Ronegan se trata de um aplicativo que te possibilita ganhar uma grana extra apenas compartilhando sua conexão na internet através do seu dispositivo aí. Já vai se preparando para você se presentear como você merece, como, por exemplo, pagando aquele Netflix nosso de cada dia, comprando diversas expansões aí para vários jogos que você deseja, pegar aquele lanchinho que você está morrendo de vontade, pagar a sua assinatura do Spotify, entre muito mais. Apesar dos ganhos da Ronegan não cobrirem os seus custos de vida, você pode definitivamente ganhar uma grana aí e se presentear de infinitas maneiras como você preferir. Basicamente funciona da seguinte forma, quanto mais dispositivos você conectar à sua conta, mais dinheiro você ganha. Por exemplo, se você conseguir fazer com que 10 dispositivos com 10 IPs diferentes, obviamente, se conectem à sua conta, você já garantiu aí R$30 no seu mês. E fica tranquilo que isso não vai afetar a sua experiência na internet, pode relaxar que não vai diminuir a velocidade de navegação ou de jogatina, enfim. Além do mais, o aplicativo é super seguro e também não coleta os seus dados pessoais, então quanto a isso pode ficar tranquilo também. Você pode também, por exemplo, baixar o aplicativo no seu celular, deixar ele rodando em segundo plano e com isso você vai aumentando a sua renda enquanto você vai fazendo outras coisas. É simples assim, meu consagrado. O aplicativo está disponível para Android, MacOS, Windows e Linux também. Baixa Ronegan, se inscreve agora e aproveita também para utilizar o meu cupom especial aí para você já garantir 5 doletas assim que você abrir o bagulho, tá ligado? Ou você pode também se inscrever diretamente pelo link que eu vou estar deixando aqui na descrição e no comentário fixado para ficar ainda mais fácil para você. Corre lá que você não pode perder essa oportunidade. Nossa, droga esse bagulho fica no olho, velho. Não consigo nem ver direito, parece que eu tô com o cabelo jogado aqui lambido pela vaca, velho. O que foi? Tá achando que minha barba cresceu? Pois é, eu tenho a solução perfeita para você aqui também, velho. O cogumelo vermelho. Enfim, dito isso, senhoras e senhores, hoje eu estou aqui trazendo mais um mod de Friday Night Funk para vocês e desta vez é um mod que eu estou extremamente empolgado para ver por motivos deveras questionáveis. Afinal de contas, o mod que veremos hoje aqui faz uma mistura maravilhosa e épica aqui do jogo Roblox e do jogo Friday Night Funk. Caso você não tenha percebido, sim, eu fui sarcástico. Pois é, para quem não conhece, Roblox foi um dos maiores fenômenos aí nos últimos anos, tá ligado? Especialmente pela criatividade que a galera tem para fazer os mapas e tudo mais. E o meu pouco histórico que eu tive com Roblox foi quando eu joguei os Roblox.ez aqui no canal há um tempo atrás, tá ligado? Então pode-se dizer que a minha experiência foi deveras questionável também. Mas enfim, o oponente que enfrentaremos hoje aqui se chama Roblox Ghast, que seria convidado do Roblox. Ele já tem uma característica própria dele, tá ligado? E parece que o bagulho vai ficar louco. Então eu estou muito empolgado para ver isso aqui e eu espero profundamente que tenhamos... Dito isso, senhoras e senhores, já deixem o seu like aqui nesse vídeo para fortalecer o trabalho que a gente faz aqui nesse canal, porque afinal de contas são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk, tá? Então o seu like ajuda muito no crescimento do canal e se você ainda não está inscrito, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, vamos ver do que se trata isso aqui e vamos ver se isso aqui vai dar pelo menos um desafio para a gente poder conquistar aqui, tá ligado? Então, bora lá. Ó o remix? Ó o remix? Rapaz, sente a batida. Roblox Night Funk, velho. Eu não imaginei que eu ia ver um nome mais idiota do que Gabriel Azevedo... Estou brincando. Enfim, Friday Night Funk em Roblox vs Guest, senhoras e senhores. Não seria vs Roblox Guest? Eu não faço ideia, tá ligado? Pelo menos o nome que eu vi era vs Roblox Guest. Mas enfim, de qualquer maneira, estamos aqui no game, tá ligado? Então já dá para ver que a parada está diferente, já está funcional aqui. E por que a namorada está no teatro de título? Eu não sei, tá ligado? Porque ela é bonita e atrativa e chama a atenção dos olhos, tá ligado? Então, vamos lá. Mas eu preferia ver o Roblox Guest Guest com o sorrisinho, tá ligado? Que bonito. Mano? Caralho, que desenho é esse, mano? Ó o namorado e a namorada lá atrás na caixa de som. E o Roblox Guest, tipo... Mano, parece aqueles stalker que ficam vendo os caras de fora de casa, assim, tá ligado? De longe. Aqueles filmes de terror que o cara vai entrar e, tipo, matar todo mundo, tá ligado? Definitivamente, isso aqui já não está muito atrativo para mim. No quesito de, tipo, oponente, tá ligado? Eu não quero estar perto desse oponente aqui, não. Mas enfim. Bom, a gente está na Key Engine. Eu acho que eu não preciso mexer nada nas options, né? Então, vamos partir direto para o que interessa. Porque só temos uma semana aqui, além do tutorial, claro. Que, no caso, seria o Guest 678, né? Acho que seria o Convidado 678, basicamente. Seria o número do Convidado. O que aconteceu com os outros 677? Vocês perguntam? Eu não faço ideia. Provavelmente devem ter morrido no Roblox.ez. Mas enfim. Bom, temos quatro músicas aqui. Song Simulator, que seria a simulação de música. Simulador de música. Respawn, que seria meio que reviver, né? O Respawn é o que você acontece no jogo quando você morre e volta. Tá ligado? Você dá um Respawn. Bandit, que seria banido. Banido, desmanido. Banido, banido, banido. Foda-se. E Hackett, que seria hackeado. Tomara que isso aqui não hackeie meu PC, no final das contas. Mas enfim. Vamos lá, então. Eu vou no Hard, né? Porque, afinal de contas, quanto mais duro, melhor. Entendeu, né? Era uma piada. Tá, vamos lá, então. Bip. Três pontinhos. Babo, bops, que bolos, que brilhubara. Pum. Ok. Belo diálogo. Muito bonito. Legal que ele tá com uma espadinha, camisa, o boné do Roblox, tá ligado? Parece o Beca Sedu do Roblox, tá ligado? Vamos ouvir a música. Os sprays estão bem bonitinhos. Eu não vou conseguir jogar isso. Eu não vou conseguir jogar isso, não, velho. É tomar no... Ah, não, velho. Nem fudendo. Que maravilhoso. Os caras botaram isso. Uff. Que maravilhoso, velho. Caralho. Mano, eu adorei que a casa lá no fundo é tipo, parece um Lego, tá ligado? Bem temático do Roblox. Mas o fundo tá bem simples. Tá me lembrando o molde do Bob isso aqui. Vai se fuder quem fez esse remix, tá ligado? Eu vou quebrar, mano, até o final desse vídeo. Ah, ele tá bem animadinho por enquanto, senão tá tranquilo. Não gosto dessa espadinha que ele tá na mão, mas enfim. Cara, parece que tá tomando um monte de porrada no céu da boca, tá ligado? No céu da boca, na barriga, tanto faz, velho. Acabou? Foi curta? Massacrar setas aqui pra fazer... Uh, uh! Essa cara dele tá muito desconfortável, tá ligado? Dá vontade de desmontar a cabeça dele e botar em cima da casa, na chaminé. Ah, não acabou não, tá. Tô errando por bosta aqui. Se eu errar essas notas, eu me aposento do jogo, oficialmente. Ok, acho que agora foi. Vai ficar morto ali embaixo, vai ficar com o xizinho no olho, cara. Puta, que pariu, Roblox Ghast. Tá, beleza. A primeira música aqui já foi, porque quando dá uma travadinha, quer dizer que vai pra outra. Caraca, que música bizarra. Esse cara sabe dialogar com o boyfriend. Definitivamente, tá dialogando muito bem. Tá olhando o que, otário? Tradução, tá ligado? Três pontinhos É isso, tá ligado? Dá pra fazer uma tradução muito boa disso aqui, definitivamente Sou legal, anota aí Traduz esse mod, se você ainda não traduziu, né? Porque esse mod aqui tem uma tradução pesada Isso aqui vai ser difícil traduzir, mano Caralho, ó Parece música de Final Boss de jogo de fliperama, mano Tá, e as notas? Cadê as notas? Solta as notas Por enquanto tá bem fácil o mod, tá ligado? Tá bem tranquilo Esse fuder, irmão Na moral, acabei de perceber que tem um escorrega ali no fundo, tá ligado? Atrás da girlfriend, não tem um escorregador Tá, é mais legal que tá lá do que cantando com você, né? Mas tudo bem, velho Um bops que bap e o outro que não fala, tá ligado? Ó, um ótimo diálogo entre os dois E a namorada é só curtir na vibe A música tá interessante agora Que remix maravilhoso, velho Parece o remix com o erro do Windows, tá ligado? Aquele remix foda clássico lá, mano Essa é a trilha sonora que eu coloco no meu PC da tela azul, tá ligado? Aí eu deixo tocando, foda-se Deixa lá na tela azul carregando Não tem muito o que comentar aqui nesse momento Então vamos só apreciar a música, tá ligado? Porque, tipo, não tem muita coisa Eles nem dialogaram, tá ligado? É o mesmo cenário, é só a música que tá boa A música tá boa Essa tá bem melhor do que a primeira, inclusive Gostei do seu bonézinho Uma barreta Da hora pra cacete Deve ter sido uns 150 pila, velho No mínimo Agora que eu percebi que o microfone é maior que a cabeça do desgraçado, velho O que esse botão faz? Parece a Didi do Laboratório de Dexter Mas o que? Eu podia me comunicar todo esse tempo Era o cara que tava mutado, velho Parece eu quando me mudo sem querer no Discord, velho Ai, caralho, que maluco burro, velho Eu podia me comunicar o tempo todo? Tudo bem, dessa vez eu vou tentar mais duramente, tá ligado? Ok? Vamos lá, então Por isso que tava mutado Que bagulho genial, velho Tá, isso foi inteligente Isso foi inteligente Por isso que não falava nada, tá ligado? Vai se fuder, irmão Vamos lá Banned hard Banned for a equestria Ok Mano, esse remix maravilhoso com o barulho de morte do robô Isso tá muito bom, velho Oh É, agora tá mais tretinho, mas Tá tranquilo Tá mais tretinho que os outros, mas tá tranquilo ainda assim Fuck Eu consigo tremer assim Ah, eu consigo Não consigo, velho Eu não tenho o timing pra apertar somente nas setas Eu fico apertando assim Eu fico tremendo o dedo É uma boa Inclusive é uma boa habilidade Caso você tenha que apertar um botão muito rápido Você esteja no controle, tá ligado? Fica tremendo Treme o dedo Treme o dedo Fica assim, ó Treme o dedo dessa forma, tá ligado? Mas com várias aí é foda Treme tudo, foda-se Ah, ó Tá vendo? Foi, deu certo Parece um cachorro latindo Pedindo pela farinha de rosca, velho Meu Deus Tá Ah, o banco começou a ficar meio assustador aqui Caralho Pior que as músicas desse mod filha da puta são boas pra caralho Eu tô curtindo a música, né? Real mesmo Sem brincadeira, velho Acabou? Vai jogar todas as notas de uma vez pra mim, tá ligado? Acho que acabou Acabou Nice Nice, galerinha O quê? Caralho Eu achei que o bicho tava enforcado, mano Por um momento, velho Fazendo cosplay de Sayori, velho Ele tá voando Carinha de pessoa brava Por que você fez isso? Bip? Rude Filho da puta do cara Sua mãe é toda minha Eu vou acabar com você Eu não sou burro porque eu não tenho uma conta Eu não entendi Caralho Olha o fundo, mano Agora eu entendi Porque o nome da música é hackeado Cara, a namorada tá dançando rápido Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Caralho Do nada vira um pão de exemplo Ah, não Tá rápido pra caralho Eu odeio que tá muito rápido, velho Eu vou massacrar É muito rápido pra eu ver, tá ligado Vai hackear a conta da sua mãe, velho Ela paga Ela tem conta-prêmio no Roblox Nem sei se existe isso Ai Muito rápido, velho Olha isso Demônio Satã Pior que a música ficou creepy Mas a música tá boa ainda Caralho Final boss Roblox.exe Isso já é mais assustador Que aqueles jogos, tá ligado Tá, ok Tá doendo um pouco Mas tamo tancando, tá ligado Ô, bosta Despertador Ai Quase morri por causa do meu despertador, velho Meu Deus Ah Reperei Reperei Tá seque Respira Respira Abraço Respira Respira Sovaco Respira Sovaco Sovaco Ah não, velho Ok Cara, é pior que tá da hora pra caralho Ó O batidão Deus do céu Acabou Eu não vou ser hackeado hoje, né Já joguei muito jogo.3z no meu PC sem máquina virtual Acabou 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 Vamos ver se não tem mais nada no freeplay aqui, né Porque vocês sempre falam que eu perco coisa aqui É, só tem essas músicas aqui O tutorial parece ser a mesma, né O tutorial é a mesma Ai, caralho Maluco Esse final foi intenso, tá ligado Definitivamente, velho Eu acho que o Acho que o Kid não gostou muito Tá ligado Hackeou o nosso jogo e foda-se Tacou todas as setas de uma vez só, velho Mas Meus parabéns Me surpreendeu positivamente dessa vez, tá ligado Bom, senhoras e senhores Essa foi a batalha contra o convidado do Roblox Eu definitivamente gostei bastante desse mod Especialmente das músicas, tá ligado Eu achei que as músicas foram muito bem feitas E muito engraçadas Com som de morte do Roblox E a surpresinha no final definitivamente me pegou despercebido, tá ligado Eu gostei muito aí do fato do jogo ter ficado mais bizarro no final E bem mais difícil, tá ligado Literalmente meus braços doeram um pouquinho Não foi nada tipo igual a batalha contra o Matt Que a gente tem aqui no canal Porém, contudo, entretanto Foi muito da hora, muito legal Muito bem feito O bagulho é bem simples Porém bem inteligente, eu acho E eu gostei bastante desse mod Eu vou querer ver mais Caso a gente venha a ter mais atualizações, tá ligado Mas enfim, isso aí só o tempo vai dizer E se tiver, meu consagrado Já prepara pra fazer o U de novo, tá ligado Porque esse personagem vai pro saco de novo Dito isso, senhoras e senhores O que vocês acharam desse vídeo? Vocês curtiram? Vocês gostaram também do Roblox Guest? Então, não se esquece de deixar o seu parecer aí nos comentários E aproveita pra deixar o seu like aqui no vídeo Se você ainda não deixou Porque ajuda muito com o crescimento do canal E aproveita também pra se inscrever Se você ainda não está inscrito Porque a gente traz tudo e mais um pouco aqui Sobre qualquer coisa, especialmente Sobre Roblox Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu preciso criar uma conta lá no jogo Pra jogar os mapas aí do meu desejo, tá ligado E não se esquece de dar uma moral pro nosso patrocinador Cunho link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Dito isso, galera Um beijo Valeu, falou, até mais E sim Tchau